O desmatamento na Amazônia caiu 24% entre agosto de 2013 e maio deste ano, em comparação ao mesmo período anterior. A avaliação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que mapeou as imagens com a ajuda de satélites. Todos os dias, um mapa é enviado ao IBAMA e as informações usadas pelos agentes para combater o desmatamento ilegal. O trabalho é feito em parceria com os Ministérios da Defesa, Exército, Justiça e as Polícias Rodoviária e Federal. De agosto de 2013 a maio deste ano, os satélites do DETER identificaram uma área 24% menor de desmatamento. Isso comparado ao mesmo período do ano anterior. A redução foi identificada nos estados que mais sofrem com o crime. Houve diminuição de áreas de 35% em Mato Grosso, 33% em Rondônia e 23% no Pará. No mesmo período, o total de multas aplicadas a desmatadores passou de 1 bilhão de reais. Na realidade, a Amazônia Legal são 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para você ter resultados, isso só se consegue com planejamento, organização e informação. Além de orientar as ações do IBAMA de combate ao desmatamento na Amazônia Legal, as informações dos satélites do DETER ajudam a localizar áreas em degradação, que estão sendo usadas para venda ilegal por grileiros. Das áreas fotografadas pelo satélite no mês de maio, 75% foram identificadas como áreas degradadas. Não há a mínima oportunidade de regularização dos grandes polígonos da grilagem. Todos eles estão representados criminalmente na Polícia Federal. O Estado do Pará já recebeu todos os grandes polígonos e o MDA. Então, portanto, aquele que comprar área da grilagem vai comprar um gato por lebre, pepino, na mão, porque nunca vai ser objeto de regularização. E a atividade produtiva da propriedade estará devidamente embargada pelo poder público.